E a Polícia Federal prendeu pelo menos nove pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa que planejou a morte de agentes públicos e autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Moro falou sobre o assunto no parlamento e o Yuri Ascar tem mais detalhes aqui pra gente. Yuri, havia uma grande expectativa com relação a esse discurso, né? E o que foi dito? Exatamente, Maíra. Ontem mesmo a gente antecipou aqui no DF no Ar a operação da Polícia Federal desarticulando esse planejamento de diversos atentados e que planejava inclusive também um ataque grave contra o agora senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E Moro foi à tribuna do Senado para apresentar projetos de lei exatamente para combater o crime organizado. No discurso, Moro disse que em relação ao crime organizado, ou enfrentamos ou quem vai pagar não são só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E destacou que não podemos nos render. Então, qual é o projeto que o senador apresentou ontem durante o discurso? São dois novos tipos penais que o ex-ministro e senador Sérgio Moro está sugerindo. A obstrução de ações contra o crime organizado e a conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado. Esses dois novos delitos teriam pena de quatro até doze anos de prisão e mais uma multa. E quem praticaria esse tipo de crime? Quem ordenar ou praticar violência ou grave ameaça contra agente público, advogado, defensor, jurado, testemunha, colaborador ou perito. Ameaças essas com o objetivo de impedir, embaraçar ou retaliar o andamento de processos e as investigações contra integrantes do crime organizado. Maíra.